Olá, boa tarde! Começamos aqui na TV Mais, mais um ABC das Mães pra vocês. Lembrando que agora estamos todos os dias a partir das 14 horas. E você pode ver também pelo Facebook na página da TV, mandar os seus comentários. E outra coisa que eu gosto sempre de lembrar todo mundo que me assiste aqui é o ABC das Mães surgiu lá das redes sociais, então quem quiser pode seguir a gente, acompanhar 24 horas por dia através do Facebook, tem o grupo ABC das Mães, tem a fanpage, tem o Instagram, tem o YouTube também, eu espero todos vocês lá. E pra quem quiser enviar sua crítica, sugestão, ser um patrocinador, manda e-mail pra gente também pro contato arroba abcdasmães.com.br que a nossa equipe responde tudinho lá pra vocês, tá bom? Hoje, nesse programa, nós vamos falar de um assunto, olha, que já foi muito debate lá no grupo do ABC das Mães no Facebook. Nós vamos falar, sabe do quê? Birra! Crianças que fazem birra. E que criança não faz, né? A gente sempre vê aí assim, olha, não aponta, quando a gente vê aquela criança se jogando no chão, na porta do shopping, falar, se fosse comigo. Eu também pensava assim, viu? Mas quando aconteceu comigo, minha filha, eu saí correndo ali, falei, ai meu Deus, não conseguia nem olhar pro lado. E aí, o que fazer no momento de birra da criança? É isso que nós vamos discutir hoje com a psicóloga Valkyria Pucco, que está aqui pra falar sobre birras das crianças nas mais diversas idades, viu? Porque tem aquela fase do terrible 2, que a gente já sabe por volta dos dois anos, que a birra acontece, na verdade, é quando ela aparece, né? Porque no primeiro momento, eles são mais bebês, né? E nessa fase, como é conhecida a adolescência dos bebês, elas afloram e aí que a gente toma o primeiro susto. E ela já chegou a estar aqui com a gente. Boa tarde, Valkyria. Deixa eu te dar um beijo aqui. Obrigada por ter vindo. Lembrando, gente, pode sentar, Valkyria, que ela estará toda semana aqui no ABC das Mães, falando e abordando de um tema diferente pra vocês. E ó, se você quiser, poxa, Cláudia, eu queria ver a psicóloga falando sobre determinado tema, deixa aqui nos comentários dessa transmissão, você que está assistindo pelo Facebook, porque a gente pode abordar essa entrevista aqui com a Valkyria. Vamos aproveitar aí a nossa psicóloga parceira que chegou aqui pra abraçar e atender aqui o nosso ABC das Mães. Obrigada, viu? Eu que agradeço e espero também aprender, porque sempre que a gente conversa sobre um assunto, também o especialista acaba aprendendo mais um pouco, né, Cláudia? Sim, sempre, né? E é sempre, cada criança é diferente, cada família é diferente, então você vai ter novas perspectivas e novas experiências aí de acordo com a família, com a criança, enfim, né? É, você colocou muito bem na sua abertura que resolver o problema do outro é muito fácil, né? A gente tem mil soluções pra quando tá olhando ali uma situação de birra, mas na hora que aparece no quintal da nossa casa, a situação é outra. A gente até esquece que é uma criança, né? Exato. Não, e a gente, assim, antes de ser mãe, quem ainda não é mãe assiste o nosso programa, ó, vem cá, ouve o conselho da tia Cláudia aqui. A gente fala, nossa, se eu fosse a mãe dessa criança. E depois acontece igual com a gente. Gente, aquela máxima do cuspiu pra cima, cai na testa, é bem verdade, na maternidade, né? É, e a gente fica muito perdido, né? Criança, quando os nossos filhos, eles vêm, parece que pra mostrar toda a nossa dificuldade, toda a nossa impotência, né? Em relação a tudo que a gente imaginava que seria muito fácil, na teoria, e aí bem isso que você tá dizendo. E a birra é uma situação complicada, né? Porque não tem manual. Parece que quando a criança nasce, tá ali aquela situação, a gente pergunta onde tá o botão de desliga, cadê o manual e a gente não acha nunca, até virar adulto. A gente tem sempre uma dificuldade de lidar com a criança, de lidar com o adolescente, enfim, várias situações da vida. E estamos falando de birra, né? O que fazer? Por que a criança faz birra, né, Cláudia? Exato, é isso que nós mães queremos saber. Mas por que a gente educa, tem paciência, dá atenção, né? Abaixa, fala o olho no olho, conversa, faz tudo pela criança. E de repente, tem aquele surto, aquela birra que fala, nossa, cadê tudo que eu ensinei, né? Não sei, eu como mãe, às vezes falo, sou uma péssima mãe, porque não aconteceu nada. Você não é uma péssima mãe, tenho certeza disso. A criança faz birra, primeiro porque ela não... Ninguém aprende. A comunicação, ela é uma coisa que a gente aprende gradativamente. Ninguém nasce sabendo se comunicar, dizer. A linguagem é parte de um aprendizado. E a criança, ela vai tendo tentativas de comunicação. E uma delas, a gente fala muito do Terrible 2, que a gente vai acabar aprofundando, mas hoje em dia já se fala de birra de criança até com seis meses, sete meses. E é possível, porque a criança está aprendendo a se comunicar. E a birra é uma forma de comunicação que deu certo. A criança, ela está ali por algum motivo se relacionando com aquela situação ali de frustração, ou porque ela quer uma coisa que está sendo impedida de ter, ou porque ela está tendo que passar por uma situação que para ela é aversiva naquele momento, sei lá, um banho, ou sentar na cadeira para comer, ou ficar na cadeirinha do carro, ou porque ela quer atenção. Então, geralmente, menos que tenha uma outra situação de uma problemática mais séria, geralmente são por essas três demandas que a criança faz birra. E uma vez deu certo. Então, ela aprendeu isso. Então, na verdade, é um sentimento ali que ela não sabe lidar. Então, aí ela faz algum tipo de birra, aí de acordo com o grau, não sei, de estresse que ela esteja? Como funciona? Com grau de estresse, com a personalidade da criança, que é uma coisa que está em constituição também, e também com a fase, com a idade. Então, você tem os diversos tipos de birra. Claro que é uma situação de estresse, mas geralmente envolve uma frustração, uma dificuldade em lidar com a frustração. E faz parte... O que a gente esquece é isso, é que faz parte do aprendizado, do desenvolvimento, e não tem como não passar por isso. A gente vive numa geração, acho que é isso, a gente quer que isso não apareça, porque é realmente extremamente aversivo também para os pais estarem naquela situação. Sim. Então, a gente esquece que são crianças e que faz parte. Não, e nós temos que lembrar que são sentimentos normais, né? Porque a Valkyria está falando aqui e eu estou voltando aqui. Às vezes, nós adultos fazemos birra, né? Quantas vezes, às vezes... Vou dar um exemplo, vai. A pessoa num estabelecimento, aconteceu alguma coisa que não a grade, de repente começa aquela discussão e leva-se coisas tão pequenas que poderiam ser resolvidas numa conversa adiante. Eu acho que aí é uma birra de adulto também, né? São sentimentos normais, porque a gente cresce e eu acho que a gente continua fazendo birra para algumas coisas, né? E você não concorda que tem pessoas que são menos tolerantes à frustração, mesmo na idade adulta, do que outras? Exato, é trabalhar com a frustração. Sim. Exatamente isso, que é tão difícil, né? Assim, na teoria, é fácil, mas é difícil quando é com a gente, né? Trabalhar esse sentimento. É, a gente precisa trabalhar isso desde a eternidade, né? É isso, faz parte do convívio com o outro, né? Em convívio em sociedade, a gente vai ser frustrado, porque é aquela máxima, né? O meu direito acaba onde começa o do outro, né? Sim. Então, assim, eu tenho limites e a interação social, você não vai ter plenamente satisfeito a sua necessidade, a sua demanda emocional ali naquele... Não vamos ter isso. Então, é normal e dá para se trabalhar com isso. Mas antes, eu queria saber de você. Por que que aos dois anos... Bom, a Valkyria contou que isso pode acontecer antes da birra, mas aos dois anos acontece aquela fase que a gente leva um susto. De repente, a criança quer uma criança tranquila, começa a fazer muita birra ou muda totalmente o comportamento. Por que que isso ocorre? Porque nos dois anos é uma fase onde a criança está começando a ter noção que ela já não é mais uma grande extensão da mãe. Ela está começando a ter noção da individualidade dela. E isso, para ela, é... Não é exatamente aos dois anos. A gente fala isso, dois anos, é uma marca, mas pode aparecer ali com frequência um ano e dez, um ano e onze meses, até dois, dois e meio, três, depende. Mas é uma fase que marca, porque é um ciclo que está terminando ali, é um momento do bebezinho, e ele está começando a entrar numa fase de infância, onde a interação com o outro, ela é muito mais... Ela é prioritária do que com a relação com a mãe. Quer dizer, começam a aparecer outras relações que não só a mãe. E a linguagem, ela começa a ter um papel importante. Então, assim, quando é o bebê? O bebê chora, a mãe pega no colo, dá o peito e vai ter... E essa relação, ela se estabelece. Com dois anos, já... O mundo já se abre para a criança. Ela já tem o intermédio da linguagem. Então, a gente começa a ensinar. Não, não é apontar. Fala água. Vamos lá, fala água. Então, começam a entrar outras regras. É uma fase de transição, super normal. É que hoje a gente tem ali aquela necessidade do botãozinho do desliga, né? Então... É tudo muito mais rápido hoje, né? As pessoas estão mais imediatistas, né? Toda a modernidade traz isso também, né? Essa coisa do querer ligar e desligar. E com a criança, não é assim, né? Tem que ter paciência, né? Tem que respirar e contar até 10 milhões de vezes. E lembrar que a criança é criança e que o adulto é adulto, né? E que não é criança, né? Tem que contar e eles não vão funcionar no mesmo time do tablet, vai? A criança não vai funcionar, né? E assim, Ivalquíria, eu queria saber assim. O que é normal, até que idade é normal uma criança ter aquele determinado tipo de birra, de se jogar no chão e gritar? Até que fase? Isso é aceitável, né? Esse tipo de birra que é mais comum nas crianças, que é o que a gente sempre exemplifica quando se fala em birra. E assim, quando fala, opa, cidade aí já tem que parar, já tem que saber conversar. Até que idade? Esse tipo de birra que nós estamos exemplificando aqui, que é se jogar no chão, gritar, é aceitável. Olha, Cláudia, assim, na teoria, a gente fala que isso deveria estar resolvido lá até no máximo final dos 5, 6. Existem outros estudiosos que falam que isso pode aparecer até os 8. Na minha visão, isso é um pouco preocupante. Com 8 anos, a criança com 7, com 8 anos, a criança já tem condição de ter a linguagem como prevalecedora, como primeira forma de contato, de negociação, de um recurso de linguagem melhor para poder lidar com essas situações. Então, eu já acho que até 6 anos, a gente tem como entender que está saindo da primeira infância, ainda potencializa isso tudo de novo, mas a partir dos 7 anos, já não é mais esperado, né? A gente já entende que... Tem que saber conversar, ouvir... Aquela história dos combinados aí fazem mais sentido, precisa prevalecer. Gente, essa palavra é mágica, combinado, sabia? Eu aprendi há pouco tempo essa história dos combinados e tem dado muito certo. Usem essas palavras aí. Um dia vamos falar só dos combinados, das estratégias? Vamos, vamos. Aproveitando, falando aí de estratégias, um dia vai acontecer. Então, se a mamãe que está me assistindo aí em casa, ou o papai, ai, nunca passei por uma birra dessas, calma que a tua hora vai chegar. E quando chegar, o que fazer, Valquíria? Como nós, pais, temos que nos portar nesse momento. Eu vou falar a minha experiência e aí a Valquíria vai me corrigir aqui, porque aqui é assim mesmo, me corrige no ar, não tem problema. No dia que aconteceu, faz uns três anos, ela devia ter uns três anos, a minha filhinha, e na porta da loja de brinquedos, falei, hoje não tem brinquedo. E ela se jogou no chão, segurou na minha perna e eu fui arrastando pelo shopping. Ela foi na minha perna jogada e eu ia andando. E ela ia rolando atrás de mim, pelo shopping. E eu não dei atenção. E assim eu fui até o carro. Aí quando chegou no carro, eu falei, olha, foi muito feio o que você fez, desse jeito eu não vou dar mesmo. E não dei o brinquedo, não cedi. Mas assim, eu não consegui naquele momento, eu acho que o que eu fiz errado é abaixar, conversar e explicar, sabe? Eu simplesmente saí e ela foi indo atrás de mim, foi aquela coisa horrorosa, até a porta do shopping. E aí, o que os pais devem fazer nessa hora? Não, a ideia de abaixar e explicar na altura da criança é ótima, mas quando ela está berrando, não vai te escutar nada. Ela não acha que ela não ia me ouvir. Não, não escuta nada, isso é ilusão, não funciona. Depois, sim. O que talvez você pudesse ter feito aí, é isso, Cláudia. Aposto que depois isso marcou e ela não voltou. Nunca mais. Pois é, e a gente precisa se manter firme nisso, não ceder, porque ela precisava entender que aquilo dali não ia funcionar. como não funcionou e ela não se repetiu essa situação. Agora, talvez o que você pudesse ter feito ali, naquele momento de corte, seria fazer uma contenção de te pegar, abraçar, sair levando sem fazer nada, só pela questão de se arrastando no chão. Não sei se isso... Não por nada, é porque é isso, enfim, uma situação... Sem estar a pegar no colo ali. A melhor forma de contenção, porque criança se bate, criança... Ela ia se jogar, ela estava... A melhor forma de contenção do pai da mãe é abraço. Abraço é firme, tipo, parou, vai parar, para. Então, abraça forte. Abraça é uma forma de contenção, porque é a mesma forma do contorno de dizer... Subjetivamente está dizendo, eu estou aqui, mas está errado. Você não está sozinho, mas está errado. Então, não adianta ter conversa quando tem uma criança berrando. E os pais também, muitas vezes, nessa tentativa de ter uma conversa no meio da crise da criança, eles acabam tendo a necessidade de falar mais alto que a criança. Daqui a pouco o pai está berrando, aí a criança berra mais, então vira um caos. Então é isso, manter a calma, mensagem curta, não é o momento, eu não vou comprar, isso é inadmissível. Não adianta explicar os porquês nesse momento, né? Nesse momento, não. Depois, e aí depende da idade da criança. Tem gente que quer explicar muita coisa com criança de dois anos, aí a criança não entende, né? Aí tem que ser mais sucinto, né? Não pode, pronto, acabou por isso e isso. Não pode, mamãe está dizendo que não, não é não e pronto. Sabe? Tem coisa que você não tem que explicar muito. Por que que eu não... Primeiro, criança de dois anos, você vai tomar banho, sim, vai, vai, a hora, sim, se precisar. É claro que assim, sempre, eu estou falando isso do banho, né? Me ocorreu, mas em toda situação, é interessante a gente avaliar se aquele estresse, se aquela situação realmente vale a pena, nesse momento, o pai bancar. Então assim, se aquilo é super necessário. Então uma criança que não quer tomar banho de jeito nenhum, já foram feitas as tentativas, em algum momento ela vai precisar entrar no banho, porque aquilo precisa ser feito. Não é mais uma opção, tem que tomar. É, mas assim, na maior parte das situações, é preciso avaliar. Uma outra coisa interessante, é o pai ou a mãe se antecipar a birra da criança. Você já sabe que ali, principalmente quando se trata de uma criança de dois, três anos, é se antecipar. Não, 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 isso não, olha aqui. E tentar mudar o foco da criança. A partir do momento em que não deu certo isso, que a criança vai te confrontar, aí é isso que você fez mesmo, se manter firme e não ceder. Porque se ceder significa assim, ah, funciona. Então se funciona, eu vou tentar de novo por esse caminho. Gente, então respira fundo e não cede. Depois, ó, a gente agora vai pra um break rápido e na volta eu vou querer saber de cantinho de pensamento, o que ela acha, enfim. Tem muito mais aí pra gente conversar nesse assunto das birras dos nossos pequenos. Eu já volto, vocês segurem aí, porque a Valkyrie ainda vai responder muita coisa pra gente. Tchau. 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 na vida, a gente vai encontrar várias situações que a gente vai ser punido, né? Se você dirige em alta velocidade, você recebe uma multa, você pode ser punido até por uma situação mais grave, um acidente. Então, a punição, ela faz parte, ela é uma forma de ensinar a criança o limite de onde ela pode ir e de onde ela não pode ir. Mas isso significa bater a palmada? Não. Palmada, ela não resolve. Até porque, se você lança a mão da palmada, em algum momento, se você começa a usar a agressão física, primeiro, a criança vai aprender que essa é a forma de pôr limite nas situações e ela vai reproduzir isso. E outra, daqui a pouco, a sua palmada, ela não vai ser mais eficaz, você vai precisar usar de mecanismos de mais força e mais força e aí vira uma situação insustentável, não se educa, né? O que precisa, a gente precisa nessa situação, é introduzir a linguagem para a criança, criar instrumentos para que ela possa usar da linguagem. E para isso, os pais também precisam fazer isso, só que no tempo certo, não na hora do olho do furacão lá, né? Na birra. Ali você tem que, então, esperar, respirar e depois você vai para a parte didática aí de tentar colocar aí alguma coisinha para a criança aprender, de fato, né? Não no momento, então, na hora da briga, né? Daquela birra, né? Na verdade, toda. Não adianta você tentar explicar nada para a criança, seja qual for a idade, né? Não, não adianta. E, aliás, as explicações, elas não precisam ser longas também não, viu, Cláudia? Pai e mãe não tem que ficar explicando muita coisa para filho não, sabe? Ah, por quê? Por quê? Não, tem que ter situação que é isso e ponto, pronto. É o que eu posso dizer até agora. A determinada idade não tem que ficar discutindo muita teoria com a criança, né? Então, é isso. A informação é curta, é rápida, é objetiva e acabou, né? Não é para ficar também lançando muito discurso, até porque a criança não vai entender. E, assim, a punição, você vai... O que seria uma punição, né? Ah, sei lá, é legal que ela tenha a ver com a situação. Então, olha, me dá esse... Me dá... Tablet? Não, porque isso daí já deveria também ser algo controlado. Condicionado, né? É, já deveria ser... Mas, sei lá, você está muito tempo vendo televisão. Não, eu não quero... Você não vai ver televisão agora. Olha, é o seguinte, você vai ficar, então, sem televisão a tarde inteira, porque agora você já... É tirar alguma coisa que tenha a ver com aquela circunstância. Você falou da situação do brinquedo. Olha, não... Desse jeito, eu não vou mais comprar brinquedo. Então, ó, tem uma punição referente a isso. Então, não tem muito a ver com um outro brinquedo, ou com um doce, ou com um passeio, não. Precisa ter... Estar envolvido ali naquela situação, porque fica mais fácil. Tentar pegar um gancho ali daquela situação, né? Para relacionar, para que a criança relacione, né? Sim, tem que ter uma lógica. Você não precisa explicar muito, mas tem que ter uma lógica. Do que ela perdeu com o que é, o que ela deveria ter aprendido, o que ela tem que aprender, né? Agora, Valkyria, a pergunta que não quer falar, depois eu quero que as mães comentem se isso acontece aí na casa de vocês. A gente... Nós pais, né? Deu um dia certo, tudo certo. A gente controlou a situação de birra. Vou dar um exemplo, vai, que foge um pouco da birra. Mas, assim, não dou doce durante a semana em casa. Não tem doce. Mas aí chega a vovó e o vovô em casa com uma sacola de doce. Não, não, a vovó vai dar. E estraga tudo. Tudo que a gente... Não é que estraga, né? Eles fazem na maior, na boa intenção. Mas, assim, aí tira aquela autoridade do pai e da mãe, ou mesmo o pai. Às vezes a mãe consegue controlar a situação e vem o pai e, de repente, dá outra ordem, né? Como lidar com isso para que não aconteça, né? Isso deve fazer uma confusão na cabeça da criança. Aí são duas situações diferentes. Uma coisa são com os avós, outra coisa é com o pai. Então, vamos falar do pai. O pai e a mãe, que são aqueles que educam, estando, vivendo juntos ou separados, precisam falar a mesma linguagem. Porque eles são responsáveis pela educação. Ou quem quer que exerça essa função. Se a criança é educada por uma tia, ou se a criança é educada pela avó e pelo avô, se eles estão fazendo o papel de pai e mãe, essas regras precisam estar bem claras. Até porque é isso, você, o bom senso diz, e a gente entende isso com muita clareza, que uma criança não pode viver de doce, que isso precisa ser comedido. São coisas que a gente precisa ensinar para as crianças. Hora de estudar, hora de tomar banho, hora de se alimentar. Então, isso é de quem educa. Vô e vó, a coisa mais gostosa que existe no mundo, é casa de vô e vó. Sim, lá pode tudo. A criança sabe, pode tudo, mas as crianças já sabem que lá pode tudo. Então, não é para se preocupar que isso vai estragar, que vai tirar, que vai tirar do trilho. Se o pai e a mãe são quem educa, a criança sabe que ali é esporádico, que aquilo ali é permitido na casa da vovó e do vovô. No caso da vovó e do vovô virem à sua casa fazer isso, talvez valha um combinado. Ó, vovó, espera um pouco, pode trazer, mas não dá ainda, espera para entregar depois. Os combinados valem. Mas na casa da vovó e do vovô, não tem problema. A criança sabe que lá pode. E isso não vai aumentar a birra ou não. Agora, é isso, tem que haver uma situação de consenso entre aqueles que estão educando a criança. Se a criança fica mais na casa da avó, se a avó tem um papel de educador também, vale a pena conversar, cumprir uns combinados, né? Tentar ver se cumpre uns combinados, até porque a avó tem um papel importante na educação. Mas caso seja só avó e vô, aquela coisa gostosa de ficar lá, não, vamos curtir, uma hora passa, aí deixa aproveitar, avó e vô é tudo de bom. E naturalmente as crianças vão perceber que aquela situação acontece ali, né? Só na casa do vovô e da avó. Se for tudo certinho, tudo combinado e nada fugir muito daquilo da rotina, ele vai saber que ali é onde pode, o que pode e o que não pode em determinado ambiente, né? Claro, claro, sem dúvida, é igual a birra. Se ela faz birra, é porque de alguma forma aquilo deu certo. A criança rapidinho aprende, é onde eu consigo, é onde eu não consigo, né? É claro que determinadas coisas grandes, cabe o bom senso aí entre os adultos, né? Sei lá, por exemplo, minha filha. Minha filha tem sete anos, ela é louca por um celular, eu não dou ainda celular. Duas, a minha também, gente. Não dou, não dou, não é o momento, o irmão não teve com essa idade, enfim, tô bancando. Onde ela foi, pra quem que ela foi pedir? Pra avó. Mas a avó já sabia, olha, vou perguntar pra pessoa, não, ela tenta, ela sabe que ali não vai conseguir. Só que aí o que que acontece? Tem um combinado entre os adultos, não é o momento. Embora a avó possa até pensar, achar outra coisa, são coisas significativas, são coisas grandes. É um passo grande, né? Aí precisa dar opinião do pai e da mãe. E Valquiri, ó, só pra gente finalizar aqui, então, qual o recado que você dá aí pro papai, pra mamãe, que está passando por essa fase de birra? Poxa, meu filho tem feito muitas birras. Qual a dica que você tem pra eles? Olha, eu vou falar uma coisa que essa geração nossa, a gente esquece, que é o seguinte. Não tem problema colocar limite em filho e filha, isso é importante, isso faz parte, tenha paciência, seja firme, não desista, porque você não vai perder o amor do seu filho se você for firme. Se você lembrar um pouco, e as gerações mais antigas sabem, que pai e mãe educavam com muita severidade, e a gente não deixa de amar pai e mãe por causa disso. A gente tem profunda gratidão por pai e mãe. Amor não é uma coisa que já está com a criança, é uma coisa construída. E ela se constrói também com limite. Então, não desista, seja firme. Isso também é educar, não precisa ficar com pena. Seja firme. Se você, se está dentro dos seus valores, você entende que aquilo ali precisa ser feito naquele momento, seja firme, aguenta a onda e segura, porque pai e mãe é pra isso, né? Educar também é um ato de amor, né, Valquiri? Ah, e obrigada, Valquiri, eu te espero na próxima semana pra gente falar de mais temas aqui, inclusive vocês aí de casa, só deixar aqui na sugestão dessa transmissão, que vocês querem que a Valquiri debata aqui com a gente. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Cláudia. Pela sua presença. Gente, e o nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Antes, eu vou mostrar pra vocês o look de hoje, que é da Carme Blue Modas, inclusive o acessório, viu gente, também é da Carme Blue aqui, o brinco, lindo, lindo. Lá vocês encontram tudo. E na Carme Blue vocês encontram no Parque Shopping São Caetano e no Shopping ABC. Lembrando que quem falar que assiste ou segue o ABC das Mães, tem 10% de desconto na etiqueta Carme Blue, tá bom? Então, agradecer mais uma vez o nosso cenário que tá lindo, a Malu Ferraz, a especialista pelos móveis, a admis-presentes aqui, pelos acessórios, os adornos aqui do nosso cenário, lustres, iriê também, todos vocês, obrigada pelo carinho aí com a gente. E quero dizer que amanhã, às 14 horas, estamos de volta aqui na TV Mais e eu espero vocês pra mais um bate-papo imperdível aí sobre maternidade. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau.